A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te ajudo. Eu vou tirar você daqui. Não tá. O que você fez com ele? Uma sensação boa. Pensa só. Essa vai ser a sua cicatriz mais legal. MJ, acho que eu não... Eu tô respirando. Eu vou te matar. Harry! Então mate. Cuidado! Eu sei, eu sei, eu sei. Tá tudo bem. Vamos. Eu não tô... Eu não tô vendo nada. Se concentra, Pete. Um passo de cada vez. Vamos. Desculpa. Eu não tô sempre tão ocupado e... Não. O que a gente tá fazendo? Pete, fala comigo. MJ. Quase lá. Calma. 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 Pitch? Fica com a gente, por favor. Qual é? Pitch, qual é? Isso não é nada. Lembra no sexto ano quando... Não. Não. Você tem que ficar acordada. Pitch! Não! Pitch! 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 Eu tenho pena dele. MJ, eu estou indo. O que você é? Acho ele é... O Spider é meu. Para com isso. Eu estou bem. Água ia bem. Água, para já. Então, o traje curou a sua... É. Ou seja, sem ele, você... É. Beleza. A gente tem que descobrir como colocar isso de volta no Harry. Como você passou para mim? Eu... Eu não sei meio o que... Aconteceu. Tá bom. Não era o que eu... Mas o quê? Você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Eu vou tentar de novo. Vai lá. Vamos. Desculpa. Eu não sei o que fazer. A gente tem que achar o Connors. Só que... Ele é um réptil bobão agora. O Craven! O soro! Estava no pescoço dele. Foi o que ele usou no Connors. Se a gente achar o soro, dá para analisar com o equipamento aqui, para fazer uma cura. E fazer o Connors sair do modo lizard. Vou começar a procurar o Craven. Ele já deve ter saído do zoológico. Bom, para a nossa sorte, ele deixou um pedaço dele para trás. Eu mesmo não peiem. Quém? Agora... erem. Por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 O YouTube Music Premium permite que você tenha controle total sobre suas músicas. Para ouvir sem terminações. Ei, alguém viu meu caminhão tanque? Ei, alguém viu meu caminhão. Tenho que arrumar logo aquele caminhão. Tchau. Tchau. Vamos lá. Não a menos a proteção térmica do traje funciona bem.